E a gente volta falando sobre educação. O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe está com edital aberto para sorteio de vagas para o sexto ano do ensino fundamental. O repórter Douglas Magalhães tem as informações. Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. É neste ambiente que muitos pais gostariam de ver os seus filhos estudando. Recentemente, um edital foi publicado 50 vagas serão ofertadas. Eu estou com o diretor, o professor Carlos Alberto, que vai passar para a gente mais detalhes a respeito destas vagas. Professor, como vai ser esse processo seletivo? Então, nós estamos com o edital aberto, edital número 4, 2023. Nesse edital são ofertadas 50 vagas para ingresso no sexto ano de 2024. Para concorrer a essas vagas, os alunos devem ser, devem estar neste ano de 2023 excursando o quinto ano do ensino fundamental e realizar sua inscrição por meio de um link que consta neste edital que está no site do Colégio de Aplicação e também no nosso Instagram. As inscrições já foram abertas agora, dia 16 de outubro, e elas fecham no dia 20 de outubro, agora às 5 horas da tarde. Então, quem não fez a inscrição, corre para fazer logo, porque dia 20 de outubro, às 5 horas da tarde, as inscrições serão fechadas. Aperte amanhã. Já amanhã, já. Então, quem não fez, que é aluno do quinto ano do ensino fundamental, é a oportunidade de estudar no Colégio de Aplicação, fazendo essa inscrição, para concorrer ao sorteio, que vai ocorrer no dia 7 de novembro, às 9 horas da manhã, no auditório aqui da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe. Essas vagas são ofertadas a que público? Então, nós temos essas 50 vagas ofertadas para alunos que são do quinto ano do ensino fundamental deste ano de letivo de 2023. Dessas 50 vagas, nós temos 3 vagas que são reservadas exclusivamente para alunos que são pessoas com deficiência. Temos 10 vagas reservadas exclusivamente para alunos pretos, pardos ou indígenas. E temos 37 vagas para ampla concorrência, onde todas as pessoas que vão se inscrever automaticamente já são direcionadas a essas vagas da ampla concorrência. Acessando o site do Colégio de Aplicação, vai encontrar o edital, e no edital tem o link. Ao clicar no link, a inscrição é muito simples de ser feita, mas tem que estar atento a 3 detalhes. O primeiro é, é obrigatório colocar o CPF do candidato ou da candidata, é necessário preencher o nome corretamente, e a data de nascimento também deve ser correta, porque só podem concorrer a essas vagas alunos que estejam no quinto ano do ensino fundamental deste ano letivo de 2023, mas que também tenham nascido até 31 de março de 2011. Obrigado. 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 Obrigado.